Saudações de Netbebáticas, se bem-vindo ao meu canal do Youtube e hoje está a-vos aqui um jogo que me enviaram Robatorium, portanto nós vamos controlar robôs. Pelo menos foi isso que o Melo me dizia, eles estavam à procura e encontraram o meu canal de pessoal que jogasse isto em português, mas é português brasileiro, mas pronto, estavam à procura de alguém que testasse, visse erros, etc, más traduções e alguns bugs e comunicassem. E então mandaram-me este jogo que é uma versão de trial e basicamente disseram, pá, faz um vídeo sobre isto e pronto. E é isso que nós vamos fazer, vamos ver o que é que se trata este jogo. Portanto vamos aqui jogar, slot totalmente vazio, novo jogo, ok. Temos aqui agora dificuldade, rebelião, insurreição, revolução. Robôs que lhes permitem são destruídos e vão ser para o jogo, se tornar a sua equipa for derrotada, os inimigos são mais poderosos. Ok, vamos por aqui normal, não é? Isto sem... Ok, de 2052 a robótica tem sido dotada de uma inteligência artificial de última geração. Isto não tem narrador, pelos vistos, portanto vou ter que ser eu. Contribuiu grademente, gradualmente. Epá, foi muito rápido, nem sequer ligo. Explodores são os primeiros robôs a solicitar o reconhecimento pelos seus direitos. Oh, isto é o androide. Become human. Portanto, começamos a destruir os gachos. Portanto, hoje a guerra civil é iminente. Você é a saia. Uma inteligência artificial programada com o único propósito é oferecer um futuro aos robôs. Portanto, estamos a lixar para os humanos, pessoal. Ok. Mas pronto, isto é um detroit. Robitorium! Aí está. Está fixe. Vamos lá ver como é que isto se trata aqui, desta cena. Sara se move. Olá, saia. Sou a emissora das facções rebeldes e estou aqui para ajudá-la. Você precisa se pressar e sair daqui. Os robôs inoperantes precisam ser levados desta sala. Assumam o controle de três deles. Ok. Temos aqui o Riot. Então, o Axe. Isto é alemão. Não há nenhum assim português. Não. Rússia. Francês. Brasil. E China. Pá, China não. Não confio muito nas cenas da China. Confio aqui com este. Selecionar. Ok. Botemos aqui. Isto é o que? Repair. Escudo. Regeneração. Poder. Velocidade. Escolher este. Não. Ou então, não. Escolher este. Da Rússia. Estrutura. Sim. Vamos escolher este que é francês. Tem poder e ataque de defesa. Suporte. Vamos escolher este. Ok. Vamos começar. Estes são os nossos. Os nossos robozitos. Estes. Você está atualmente no laboratório da Bracktach. Olhe ao seu redor e escaneie a sua volta. Por isso, não deve ser uma tarefa difícil para você, para não ser pensando tão avançado como você. Ok. Temos aqui excertos. Usa o mínimo mapa para encontrar o seu caminho. Complete o objetivo para terminar a missão. Ok. E agora? Vamos avançar. Você pode interagir com elementos por meio de ações. Abrir. Chances de sucesso. Ok. Vamos abrir. Cacalhamos. Equipamento. Ok. Dá para mudar aqui os jogadores. Não é? Ok. Portanto, temos uma arma. Agora temos aqui o quê? Não dá para mudar aqui nada, não é? Indicação. Talentes. Ah, isto tem talentos. Ok. Não temos nada aqui. Portanto, ok. Não temos nada. Legal. Vamos avançar para a frente. Ok. A que área? Legal. Temos aqui uma cena. Boa. Temos aqui duas cenas. Descobrir algumas salas invadidas. Um descoberto. Vamos por aqui. Vamos ter uma cena. Não é? Portanto. Vamos abrir o cofre. Abrir. Reformatar. Uma cena nos vai bloquear. Drone de vigilância. Destruir a Kiara. Ok. Ok. Cesse. Boa. Está hackeado. Nice. Ah. Tigara. Para a frente. Oh. Atenção. Temos um confronto. Ok. Se fossemos erros por turnos. Ok. Está fixe. Dejamos! Ok. 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 Os são forts. Pronto fraco. Boa. Ok. Estamos a conseguir eliminar estes dois. Ok. Conseguimos eliminar dois. Só temos um. E agora o que é que nós vamos fazer? Vamos fazer aqui Tito Rifle. Opa. O gajo está forte. Ok. Mas não tem medo. Ok. Vamos usar este. Ixi. Boa. Agora usamos este. Ok. Curso de circuito. Ok. Conseguimos avançar. Boa. Agora vamos aumentar o nível. 150 de experiência para cada um. Ganhamos algumas recompensas. Vamos continuar então. Vamos avançar. Ui. O que é isto? O que é isto? Sim. Certamente estão desassadas. Vamos para cima. Vamos abrir. Ok. Ok. E agora vamos para aqui. Aqui outra para abrir. Vamos aqui. Aquear. Boa. Então isso quer dizer que agora temos que ir para onde. Agora não podemos sair aqui. Não é? Vamos aqui para trás. Temos que ir para baixo. E vamos ter confronto. Vamos ter confronto pessoal. Isto não dá. Isto não dá. Tem que ser este. Ok. Sobrecarregado. Ok. Vamos usar este. Até correu bem. Seguém é para sair. Opa. Ok. Deve um reconchete no outro. Só tirou 38. Não está muito forte. Dando reduzido. Fonte fraia. Pronto. Desapareceu. Aqui dá para fazer reconchete. Onda de choque. Ok. Não foi assim nada demais. Vamos tentar usar aqui este. Ponto fraco. Ok. Foi eliminado. Agora não podemos usar. Vamos ter que usar este. 56. Ele vai atacar agora. Ou não? Está muito forte. Está muito fraco. Igual que muito fraco. 53. O gajo ainda ficou com energia. Aqui. Deu para fugir. Subimos para nível 2. Cada um dos nossos robôs. Está fixe. E agora. Vamos ter que ir para este lado. Certo? Saída de emergência. Vamos aqui ao equipamento. O que é que eles estão a dizer? Talento 1. Tem mais talento. Aqui isto faz. E tem um monte de cenas para aumentar. Está igual. Saída de emergência. Ok. Conseguimos. Vem vir à base rebelde secreta saia. Começámos a... Conseguimos fugir. Foi isso. Há 5 facções. Há os humanobots. Super máquinas. Cyber rights. Biotorium. E o chip. Ok. Vitória. Conseguimos fugir. Exatamente. Agora temos aqui então várias cenas. Arena. Temos a oficina. Mercado Negro. Temos o hangar. Que é para trocar se calhar os dinossauros. Os robôs. Velocidade. Comprar o que? Velocidade. Só tenho 250. Reparator. Equipamento. Talento. Não temos nada aqui. Pode ser usada uma oficina. Eu não tenho oficina disponível nem. Ok. Igual. Supostamente. Começámos aqui uma nova missão. Então. John Witt. Novas. Ei. Walt. Veja que temos aqui. O bom invés de John Witt. Tentando conversar. Um som no público. Portanto. Temos aqui várias. Agora novas missões. Igual. Vamos avançar por aqui. Mais para a frente. Mais para a frente. Mais aqui a Kiara. Ok. Aqui a Kiara. Aqui a Kiara. Vamos para baixo. Formatar. Vamos para cima. Ok. Não deu. Não conseguimos passar aqui. Vamos aqui para baixo. O que é 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 um ataque. Também não consigo andar para lá. Tinha um nego. Vamos por cima. Epa. Um ataque. Opa. Por circuito. Não está fácil. Tiramos alguma vira. Isto não foi muito comodativo. E agora? Mas vai atacar com esta cena. Ok. Tirou bastante. Vamos ter que eliminar aqui este gajo. Ok. Já foi um. Certamente o mais difícil será além daquilo que tem uma espécie de cão. Conseguimos fazer aqui alguma coisa. Vamos usar este. Boa. E usar aqui este. Boa. O mais 36. Ok. Ele está a ganhar reforços. Tentei eliminá-lo. Ok. 20. Perderam 20. Curto circuito. Os gajos estão muito fortes. Vamos tentar usar neste ataque. Atordoado. Falta um para aquilo perder. Vou usar neste. Ok. Ponto fraco. Curto circuito. Continuar. Vamos usar aqui. Ok. Foi. E agora temos este aqui atordoado. Um gajo ferimento da minha armadura. Ainda está intacto. Ok. 62. Estamos quase a vencer pessoal. Vamos usar este poder. Eipa. O gajo é forte mesmo. Aí está. 92. Conseguimos. Mas estava complicado. E agora temos que ir aqui equipamento. Eu não sei o que é que terei para aqui. Não tem cá nada. Armadura. Acessório. Inferior. Ok. Está mais forte. Imunidades. Imunidades. Já temos este gajo. Ok. Vamos então. Para trás. Aqui era. Sucesso. Vamos. Conseguimos aqui ver mais um pouco. E agora vamos para a frente. Vamos para a frente. Pois aqui não conseguimos entrar. Ok. Vamos para baixo. E vamos cá para trás. Vamos para baixo. Fui. Fui. Por cima. Vamos para o lado. Sai aqui para o lado. Fui. Agora estamos no bom caminho. Vamos lá. Vamos ter que combater aqui. Sim, não. Vamos abrir. Ok, temos aqui um ataque agora. Está complicado. Aqui é ponto fraco, vou lá. Acordo de sacudo recarregado, ok. Está complicado pessoal. Ok, vamos lá. Aqui mais 6. Aqui ele já foi. Aqui podemos um globô. Ok, fez ricochete. Mas ainda não estamos salvos. Se calhar agora aquele gajo vai morrer. Ah, morreu. Boa. Está a ver que não. Vamos pôr um escudo. Vamos pôr um escudo aqui no gajo que está na dianteira. Ok, isto agora. O que é que nós podemos usar aqui? Podemos usar aqui esta cena. Dá para atacar com acertação. Sobrecarregado. Vamos ter que esperar um bocadinho até que ele faça reboot. Entretanto, podemos usar isto neste. Não, isto. Ya, boa. Aí um gajo ferimento. Vai iluminar o gajo. 200. O gajo não está muito operacional mas. Epá. Falta aquele gajo. Ei, era capaz de já o ter morto. 100 mil. Sayonara. Aí está. Estão dando aqui uns limpas e tal. Agora, temos que ir para cima. Vamos lá. 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 Aí está. Conseguimos chavar os engenheiros. É isso? Poupámos os engenheiros. A gente não somos maus, pessoal. Nós não somos maus. Não somos maus. Está fixe. Aqui temos já. Estamos robôs em nível 3. E temos cá cenas cá em baixo. Pessoal. Nós vamos chegar por aqui. Temos já aqui o mercado negro disponível. Portanto, nós dá para novo. Tipo. Sei lá. Isto não dá para a oficina. Para alongar. Reparar tudo aqui para mim. Errado. 2. 1. Não. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 2. 3. 4. Aí dá para desbloquear as cenas, não é? acho que é o mais fracinho não tem mais dinheiro ok, mas vamos descolificando cenas e assim portanto, isto é um jogo bastante oportuno até está muito fixe é um jogo calmo, dá para ir percebendo as cenas tem aqui várias opções de personalização está muito fixe pessoal eu acho que gosto acho que vi devido experimentar este jogo eu não sei quando é que ele vai sair não sei nada disso, deixei na descrição depois e o jogo está em português brasileiro mas está muito bom e eu acho que até ir a gostar de jogar este jogo realmente está muito apetecível portanto, faz pensar que ataques devemos usar e nem sermos tão disponíveis porque aquilo gasta uma espécie de material e basicamente é isso pessoal depois temos aqui várias opções portanto, missão, o equipamento, o hangar compramos os robôs trocamos os robôs, as peças o mercado negro que é para vender cenas temos aqui esta cena de comprar 1200 esposa de sucata espero que este apartamento seja para jogar com todos os jogadores isso realmente depois de mad pica configurações temos o jogo em português resolução há mais resolução? há? há mais resolução pessoal há sim senhora 4k? já, 4k temos 4k no jogo está fixe pessoal está fixe este Robatorian é um jogo a ter em conta nos próximos tempos eu sou o NerdPers espero que tenhas gostado da revolução deste jogo se ainda não conhecias olha, ficaste a conhecer se gostas de robôs e daquela matéria ficção científica da humanidade e ir contra as máquinas temos aqui mais um jogo com esse com esse mainframe e basicamente é isso pessoal subscreve partilha comenta não te esqueças de deixar o teu like eu sou NerdPers e arrasem ok? martir martir Beat it, beat it Beat it, beat it Beat it, beat it